Olá pessoal, a campanha Setembro Verde chama atenção para os direitos das pessoas com deficiência. Hoje, aqui no Mundo FG, a gente começa aprendendo mais sobre essa campanha e sobre a contribuição da Universidade Federal de Goiás na jornada. É o mês que faz a referência ao Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência, que é o dia 21 de setembro. Por essa razão, a Comissão de Direitos da Pessoa com Deficiência, da OAB, a qual eu estou presidindo agora, nós estimulamos o poder público municipal e estadual, por meio das duas casas legislativas, tanto a Assembleia quanto a Câmara Municipal, para que instituíssem uma legislação que reconhecesse o mês de setembro verde como o mês de luta da pessoa com deficiência. Isso foi feito tanto no âmbito do Estado de Goiás, em 2018, quanto no âmbito do município. Então, realmente, foi uma data escolhida aí para que nós pudéssemos, comemorar não, né, ter ações para que nós pudéssemos divulgar os direitos da pessoa com deficiência, para que a sociedade, então, entenda todo esse contexto das pessoas com deficiência, de que elas estão na sociedade, que elas têm esses direitos, como um direito de todas as pessoas, e que têm que ser tratadas de igual para igual. A OAB convidou, então, várias instituições a fazerem atividades que conscientizem sobre os direitos das pessoas com deficiência. A UFG é uma das convidadas. Nós teremos, então, entrevistas, tanto na TV UFG quanto na rádio, falando sobre as pessoas com deficiência. Nós teremos uma live com o professor Edivar, aquelas lives, geralmente, que ele faz nas sextas-feiras. Nós teremos uma mesa sobre os direitos da pessoa com deficiência, que essa acontece no dia 21, que é, então, a parceria entre a OAB e a UFG, né, nós teremos pessoas da OAB e da UFG. No dia 21, também, nós teremos, na parte da tarde, a apresentação pelo YouTube da UFG, oficial, dos estudantes que acompanham os colegas com deficiência, que são os nossos assistentes pedagógicos. Nós teremos uma live, também, com os coordenadores dos núcleos de acessibilidade da UFG, que é a Regional Goiânia, a Regional Goiás, com a UFCAT e a UFJ. E nós teremos, também, a exibição de vídeos pela TV UFG, de o relato dos estudantes com deficiência, como que é o dia-a-dia deles na sala de aula, né, como que é percorrer o campus tendo deficiência, como que esses professores têm atendido esses estudantes na sala, têm dado esse apoio e quais são as dificuldades que eles encontram. Quando a gente fala em direitos das pessoas com deficiência, quais que são os mais difíceis de serem, de fato, realizados, você acredita, assim, na prática? Nós temos um arcabouço jurídico muito amplo e garantista, tanto na Constituição, como na Lei Brasileira de Inclusão, a Lei de Cotas, né, e várias outras legislações no âmbito do ensino, da atividade escolar, até mesmo uma convenção a qual o Brasil é signatário, e foi incorporada no nosso ordenamento jurídico, com o status de emenda constitucional, tá? Então, o aparato legal, ele é amplo, ele é muito bom e relativamente aplicável. Por que eu digo relativamente aplicável? Porque nós sofremos muito com transporte público, com a falta de inclusão escolar, com a ausência, né, muitas vezes, de amparo para a família que, eventualmente, tem uma pessoa com deficiência e que necessita de medicamento, da saúde pública, não é? A dificuldade de inclusão escolar de pessoas com autismo, de pessoas com algum tipo de deficiência, que não têm o acesso à escola, que não conseguem sair de casa por deficiência do transporte público, não é? A falta de acessibilidade, muitas vezes, nas calçadas, nos prédios públicos, nos ambientes também privados e particulares. Então, nós temos uma série de dificuldades que nem sempre são as mesmas para cada tipo de deficiência, não é? E nós temos aí as pessoas que têm deficiência física, auditiva, visual, cognitiva, intelectual, múltiplas deficiências, não é? Então, nós temos aí uma ampla categoria de pessoas com deficiência. E, muitas vezes, a inclusão não ocorre. E quantos alunos existem hoje na UFG, cursam hoje algum curso e que têm alguma deficiência? Então, o que nós temos nos dados da UFG, nós temos mais ou menos de 320 a 330 estudantes com deficiência. Por que essa 320 a 330, não é? Porque nós temos um pouquinho de dificuldade em detectar todos os estudantes com deficiência. Então, esse número, na realidade, são as pessoas que passaram pela Comissão de Verificação da Pessoa com Deficiência. Porque nós sabemos que essas pessoas entraram pela cota. Só que nós sabemos também que existem inúmeros estudantes, principalmente os autistas, os estudantes com alta habilidade e superdotação, que eles entraram pela ampla concorrência. Eles nunca disseram que têm alguma deficiência. Na UFG, existem o Núcleo de Acessibilidade e o Sistema Integrado dos Núcleos de Acessibilidade. Qual que é a diferença? O Sistema Integrado dos Núcleos de Acessibilidade é o SINACE. Ele, então, é um órgão que tem a representação de todos os órgãos da UFG. Como assim? Nós temos uma pessoa da PROGRADE, da PROEC, da PROAD e assim por diante. Então, tudo sem infra, todos os órgãos da UFG têm uma representação no SINACE. Então, por que essa ideia? Porque não é só o Núcleo de Acessibilidade que tem que prezar pela acessibilidade, mas sim em todos os ambientes da universidade. O Núcleo de Acessibilidade, ele é composto, então, por uma coordenação e por uma equipe pedagógica. E essa equipe pedagógica, então, assim que o estudante ou o docente solicita a avaliação desse estudante com deficiência, nós fazemos um estudo de caso específico direcionado àquele estudante. Porque cada deficiência é uma deficiência. Por mais que a gente coloque, por exemplo, cinco deficientes físicos, vamos colocar, são todos deficientes físicos. Mais um foi amputado de mão, o outro tem uma amputação de perna. E aí, direito e esquerdo, isso já muda totalmente o esquema corporal desse indivíduo e muda as atividades que têm que ser propostas. Do mesmo jeito que deficiência intelectual, nós temos um mais severo, outro mais leve. E aí, então, o estudo de caso é daquele sujeito, daquela pessoa. Então, essa equipe pedagógica, composta por psicopedagogos, pedagogos, psicólogos, técnico de tecnologias assistivas, técnico educacional, fisioterapeuta e assim por diante, ele faz um estudo e manda um relatório para a unidade acadêmica e para os professores que aquele estudante está inserido. E nesse relatório, então, a gente traz a abordagem que seria interessante e favorável que o professor adote para que aquela pessoa tenha todos os direitos garantidos e consiga, então, ter uma vida acadêmica tranquila, ter um êxito. O Núcleo de Acessibilidade da UFG seleciona assistentes pedagógicos, estudantes da universidade que se dispõem a acompanhar alunos com deficiência. A figura do assistente pedagógico tem a função de intermediar a relação do estudante com deficiência nos vários âmbitos da universidade, tentando eliminar as barreiras encontradas, sejam elas arquitetônicas, tecnológicas e atitudinais, e incentivando a construção da autonomia desses estudantes. A figura do assistente pedagógico não pode ser confundida com o professor de apoio, porque o professor de apoio ele tem a responsabilidade de auxiliar no conteúdo da disciplina, e essa não é a função do assistente pedagógico. Se você tiver interesse em ser um assistente pedagógico, é só acompanhar o site do Núcleo de Acessibilidade da UFG para saber quando os próximos editais serão divulgados. O site é acessibilidade.ufg.br. Por lá, você também confere a programação completa da campanha Setembro Verde na UFG. Detalhes da campanha você também encontra no site da OAB Goiás, oabgo.org.br. No próximo bloco, tem atualizações sobre a pandemia em Goiás e ações da UFG para adaptar as atividades universitárias nesse período. E ainda hoje, você confere o trabalho da UFG em parceria com o INPE para monitorar o desmatamento do cerrado. Metade do segundo maior bioma do país já foi devastado. A gente já volta. A Aparecida de Goiânia já registrou mais de 25.500 casos confirmados de covid-19. Segundo a Prefeitura, um em cada seis moradores do município foram testados, o que equivale à aplicação de 100 mil exames PCR que identificam a presença do vírus. A Secretaria de Saúde orienta que você, paciente, que tenha sintomas leves, por mais que seja uma dor de cabeça, adote uma postura de proatividade, procurando a qualquer sintoma uma unidade básica de saúde. A gente tem dito que agir de forma precoce, como nós fazemos com testes, e também se antever a esses possíveis sintomas leves, você terá um desfecho muito mais eficaz com relação ao enfrentamento da covid. Existe um protocolo de testagem, que a pessoa tem que estar entre o terceiro e o décimo segundo dia de sintomas, ou ter tido contato com algum caso positivo. Os canais de acesso são por meio do nosso teleagendamento, pelo 0800-646-1590, onde nós temos também dois, três drives-throughs, onde esse modelo propicia uma praticidade, uma segurança para a pessoa estar realizando o exame, além de sete unidades básicas de saúde, e também as nossas três unidades de pronto-atendimento que funcionam 24 horas. Informação apurada, checada, tem o poder de salvar vidas em uma pandemia, porque orienta as pessoas sobre a real situação e sobre os riscos. Milvo, estudante de Engenharia Ambiental e Sanitária na UFG, resolveu criar com alguns amigos uma plataforma para mostrar de forma clara informações sobre a covid-19, como o número de casos e de pessoas testadas na cidade onde ele cresceu, Primavera do Leste, município do Mato Grosso. A ideia, ela veio do fato de que, no começo, principalmente ali em abril, quando tinha começado a pandemia realmente a atingir o interior, pouco se tinha de informação gráfica a respeito dos municípios do interior. Aí eu falo do interior do estado do Mato Grosso, que é onde eu estava no momento, não estava analisando o Brasil inteiro. mas se você fosse no site das Secretarias de Saúde do Estado, por exemplo, você iria ver informações detalhadas das capitais ou regiões metropolitanas, mas do interior não tinha tanto. Então foi aí que houve a motivação de fazer essa planilha com esses gráficos. Vocês continuam montando os gráficos? Sim. Os gráficos, eles estão montados na plataforma do Google Docs. Eles ficam disponíveis 24 horas, estão online, como funciona pelo Drive. Então os gráficos estão montados, a única coisa que a gente faz é atualizar a planilha, porque se você entrar no site, no link do nosso trabalho, você vai ver que tem a série histórica. Então fora os gráficos, também tem toda a série com todas as informações do município. A gente só atualiza aquela série e automaticamente os gráficos se atualizam. A Prefeitura de Primavera do Leste resolveu colocar os gráficos no site oficial. Decidimos tornar público e colocar isso no site da Prefeitura, todas essas informações no site da Prefeitura para que ficasse disponível para toda a população. Nós agradecemos muito essa parceria, é uma parceria muito bacana, muito importante, visto que quanto mais difundida for a informação, melhores serão os resultados. E a gente criou também essa planilha com a intenção de que se algum outro município do interior, alguma pessoa estiver interessada em replicá-la, pode vir falar com a gente, porque ela está, eu automatizei a planilha de forma que se você atualizar ali e poucas instruções, você consegue fazer isso para o seu município também. Você pode acessar os relatórios com gráficos pelo link que aparece aqui na tela. Candidatos a entrar em programas de pós-graduação precisam passar pela prova de suficiência em alguma língua estrangeira, mas a aglomeração de, em média, 200 candidatos para fazer esse exame não poderia acontecer em meio à pandemia. Então, o Centro de Avaliação de Suficiência em Língua Estrangeira da UFG desenvolveu a prova online, que agora é referência para outras universidades. Quando nós passamos para o edital online e também devido à necessidade nacional até de provas para a entrada em programas de pós-graduação, já que todos os outros, todas as outras instituições também estavam encontrando dificuldades para poder fazer a realização dessa prova, nós tivemos, então, dessa média de 200 pessoas, um salto de quase 2 mil pessoas realizando a prova do CASLI e, assim, pessoas de todo o Brasil, só duas regiões brasileiras que nós não identificamos candidato, para o país inteiro ela teve uma grande importância, inclusive, após o processo, várias outras instituições me procuraram para poder conversar sobre o CASLI, sobre como a gente fez essa prova. Pelo que esse grupo está conseguindo agrupar de informações, nós fomos, de fato, pioneiros nisso. E pelos editais que eu já vi ali que a gente está reunindo, a data da primeira prova online realizada foi a nossa. E a prova de suficiência em língua estrangeira é acessível. Para o edital 3, Letícia, nós tivemos candidatos surdos também e aí nós fizemos todo o processamento de acessibilidade para o surdo. Eles ficaram numa sala do MIT somente para eles com o assessoramento de dois intérpretes para a prova que eles iam realizar. Além dos dois intérpretes, nós tínhamos também ali o fiscal. Para esse edital 4, nós já tivemos a identificação de uma candidata com baixa visão. Então, a própria plataforma Mudo, ela já traz um recurso de acessibilidade que possibilita aumentar a letra. Além disso, nós também vamos colocá-la numa sala específica para ela para que ela tenha também o acompanhamento não apenas da fiscalização, mas de um ledor. E, professora, existe a possibilidade de a prova continuar sendo feita assim nos próximos anos? E nós estamos agora com o edital 4 aberto online. Então, estamos dando continuidade ao processo, inclusive procurando aperfeiçoá-lo mais, buscando justamente o que nós tivemos de dificuldades, de pontos que foram considerados mais problemáticos para poder diminuir essa dificuldade, diminuir essa problemática e correr com um processo que seja ainda mais fluido e mais tranquilo nesse sentido. Por prevenção à Covid-19, os espaços das bibliotecas da UFG continuam fechados, mas é possível pegar e devolver livros emprestados com agendamento. Olha só como funciona. O primeiro passo é verificar se o material está disponível no nosso catálogo online no endereço sofia.bc.ufg.br. Após verificar a disponibilidade do material, observe em qual biblioteca ele se encontra. Envie o seu pedido para o e-mail da biblioteca desejada, informando os dados do material, o dia e hora que você deseja agendar o seu atendimento. Depois, basta guardar o e-mail de confirmação da biblioteca. Durante todo o período da pandemia, as renovações vão acontecer de forma automática até o retorno das atividades presenciais. E para os materiais que já estão em atraso, esse período não contará para a cobrança de multa. Continuaremos ofertando alguns serviços de forma remota. A emissão do nada consta da biblioteca, os serviços relacionados ao portal de periódicos e a biblioteca digital de testes e dissertações. E também a adaptação de material ofertado pelo laboratório de acessibilidade informacional. Temos também os treinamentos ofertados na modalidade videoconferência mediante agendamento. Na notícia divulgada em nossa página está disponibilizado todos os e-mails e horários de atendimento de cada uma das bibliotecas que está agendando o serviço. O projeto de extensão acadêmica de escrita, desenho e redação da Faculdade de Medicina da UFG produz conteúdos para orientar estudantes do ensino médio. Olha só! Atualmente faz parte da extensão cerca de 42 estudantes do primeiro ao quinto ano de medicina e cada um contribui escrevendo textos autorais trazendo essa subjetividade ao universo acadêmico. também participamos alguns fazem desenhos ou ajudam na divulgação criação de layout para as nossas redes sociais. Então decidimos corrigir redações preparar um material com várias dicas com jornadas dos alunos da faculdade que espelham que trazem muita inspiração para quem lê e diversos assuntos detalhados e foi assim que nasceu o manual também para atender essa necessidade de extensão e de ser útil aos alunos que estão prestando vestibular. Além disso nós criamos a ideia de fazer um manual voltado para os alunos que já fazem medicina trazendo todos os conteúdos que poderiam ser interessantes para acesso rápido nela. É fundamental para ajudar nessa democratização do ensino para quem é de fora para auxiliar trazer saúde mental dicas e para sermos também um canal de comunicação direta entre os alunos secundaristas com nós acadêmicos que conseguimos atingir já o objetivo que muitos outros estão almejando e o que a gente puder contribuir seja com a correção de redação deles ou com dicas com conselhos com ferramentas importantes aplicativos legais que a gente puder dar dicas nós estaremos aqui. No próximo bloco você confere o trabalho da UFG com o INPE para monitorar o desmatamento do cerrado. Já voltamos. o cerrado é o segundo maior bioma brasileiro o primeiro é a Amazônia não é raro ver notícias de queimadas e desmatamento ilegal nos dois no caso do cerrado metade da vegetação nativa já foi embora. Então o cerrado historicamente ele tem sido muito pouco protegido ele tem pouca visibilidade comparado por exemplo a Amazônia só que ninguém a maioria das pessoas não percebe que é um bioma muito rico em biodiversidade ele é a savana mais biodiversa do mundo então a gente tem muita riqueza dentro dessa área e ao mesmo tempo a gente tem poucas áreas protegidas em 2005 houve um fato importante que é a moratória da soja ou seja as principais traders pararam de comprar soja de áreas desmatadas na Amazônia então houve digamos um deslocamento ali do desmatamento principalmente para áreas de expansão como o Matopiba então nesse momento ali até meados de 2012 2013 nós observamos ainda resquícios desse impacto desse deslocamento do desmatamento aqui entre os dois biomas após 2015 as taxas no Cerrado elas tendem a se estabilizar ali entre 6.5 mil quilômetros quadrados e 7.5 mil quilômetros quadrados oscilando entre os anos às vezes a gente tem uma queda às vezes uma ligeira alta mas também é importante ressaltar que apesar dessas quedas o desmatamento no Cerrado ele está migrando para áreas extremamente vulneráveis ou seja aquelas áreas mais suscetíveis a impactos climáticos a falta da água nós podemos citar por exemplo ali a região do Oeste Baiano alguns municípios como Correntina então não é um fato a ser comemorado a queda do desmatamento no Cerrado porque esse desmatamento está migrando para áreas bem vulneráveis temos o impacto a populações tradicionais quilombolas e temos também o perdão temos os impactos a populações tradicionais quilombolas temos também o impacto a própria agricultura que se estabelece nessas áreas mais vulneráveis aos impactos climáticos porque ali a gente vai ter o maior impacto na produção maior quebra de safras muitas das áreas elas simplesmente são desmatadas e são abandonadas elas não são utilizadas para nada é um tipo de especulação da terra que ocorre muito principalmente na Amazônia existe muito essa relação de especulação da terra então você desmata só para garantir que existe um dom mas aqui no Cerrado existe muito essa relação com a agricultura principalmente a agricultura de larga escala então essas áreas elas vão virar pasto vão virar áreas de soja o país é muito forte nessa coisa da agroindústria mas só que outros países estão começando a boicotar esses produtos porque essa questão ambiental é muito forte então não adianta você ir contra esse movimento porque ele é importante economicamente também você precisa ter um produto sustentável para poder manter o seu negócio no longo prazo então cada vez mais assim se não for para uma forma do próprio governo talvez os próprios produtores vão começar a enxergar essa ideia mas o que pode ser feito para preservar o cerrado o INPE Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais com apoio do LAPIG o Laboratório de Processamento de Imagens e Geoprocessamento da UFG desenvolve um trabalho de monitoramento que observa e informa áreas que continuam preservadas e áreas que são destruídas ilegalmente é o projeto PROD Cerrado que faz parte do projeto FIP Programa de Investimento Florestal que existe em vários lugares do mundo gerido pelo Banco Mundial o projeto informa anualmente a área de cerrado perdida então lá no final do ano o PRODES através do INPE vai a público e diz olha tanto diário foi perdida no cerrado e aí esse dado ele é anual e aí o LAPIG através da UFG ele pega esse dado antes da divulgação ele já fez uma validação já disse olha esse dado está correto esse dado é válido esse dado é importante e além disso ele pega esse dado e agrega informações do tipo olha porque o INPE só diz que foi desmatado mas aí o FG e o LAPIG diz foi desmatado em uma área de preservação permanente que é uma área muito importante para a conservação dos solos foi desmatado em uma área de reserva legal que é uma área muito importante para a conservação de áreas naturais como é que o LAPIG faz isso? como é que ele faz essa verificação? o LAPIG ele adota duas estratégias principais para a validação dos desmatamentos PRODES e DETER que são a validação amostral que a gente sorteia alguns pontos e inspeciona ele sob imagem de satélite as mesmas imagens que são verificadas pelo INPE para a detecção do desmatamento e a outra estratégia que o LAPIG adota a gente elabora uma série de viagens de campo para esses polígonos que são essas áreas que são detectadas pelo INPE então o Cerrado por ser um bioma bem diverso com formações savânicas campestres florestais ele induz uma dificuldade ele propõe uma dificuldade muito grande para ser mapeado e para ser monitorado então a gente julgou ser extremamente necessário ter um dado de campo a plataforma Cerrado DEPART ela veio como forma de apresentar todos os resultados que nós tivemos durante a participação do LAPIG UFG no projeto FIP Cerrado então a nossa contribuição nesse projeto que tem várias organizações participando dentro dele incluindo o INPE que é responsável pela detecção do desmatamento a nossa participação é mais voltada em fazer a qualificação desse dado em que sentido nós queremos gerar evidências para aumentar a confiabilidade desses dados então houve toda uma discussão no ano passado e esse ano também sobre a veracidade que os desmatamentos foram tendo e desde o início do projeto o Banco Mundial as instituições já tinham uma preocupação de que alguém fizesse a validação desses desmatamentos de modo assim a criar evidências para poder comprovar de fato a veracidade dos mesmos então nós aqui da UFG ficamos responsáveis por esse papel dentro do projeto e hoje ela acabou ganhando uma dimensão tanto quanto grande e tem sido uma ferramenta de apoio para todos os municípios e estados na questão da comprovação e da verificação do desmatamento dentro das suas áreas o que a gente pode fazer para diminuir o problema do desmatamento do cerrado para aumentar a conservação no nosso país não falta informação não falta tecnologia não falta dado porque todas essas informações elas existem ou anualmente ou diariamente dependendo do objetivo do sistema de monitoramento então esses dados são transparentes são passados diretamente para os órgãos ambientais então o que falta é uma organização do poder público para utilizar estrategicamente esse dado em campo que é se você não tem essa estratégia dos órgãos ambientais você estrangula todo o processo porque não adianta você gerar um monte de dados sobre o desmatamento aí chega na hora da fiscalização ela não existe então assim o que as pessoas precisam entender nem todo desmatamento é ilegal mas existe muito desmatamento ilegal existe muitas regras de leis ambientais que se cada produtor cada pessoa que quer produzir segue essas regras não há problema nenhum mas o problema é que existe muita gente que não quer seguir essas regras o mundo UFG fica por aqui muito obrigada pela sua companhia e até a próxima Música